Me chamou muita atenção, Toscana, no final do jogo, o Patrick na sonora lá, na coletiva, ele falando, não, a gente sabia que tinha que fazer só um gol pra classificar. Você acha que o Atlético jogou muito esperançoso de que a qualquer momento faria esse gol? Estava com excesso de confiança? Não, não acho que é excesso de confiança, não é? Eu acho que aí é uma questão de realidade. Você sabe quando você tem um bom time, quando você tem qualidade, e que em algum momento, jogando em casa e com o aporte do torcedor, que você vai conseguir um gol. Talvez tenha se assustado ao encontrar uma equipe do Atlético não tão retrancada como poderia se supor que ela faria. Mas eu acho, e até me agrada, quando um jogador dá uma declaração delas, desde que, evidentemente, seja sincera. Por quê? Bom, você sabe que contra o Atlético e o Atlético, em algum momento o Atlético vai fazer um gol. Dificilmente o Atlético deixa de fazer um gol. Poderia ter feito lá em São João del Rey, a trave não deixou na cobrança de pênalti. Então eu acho que, se a declaração do Patrick foi sincera, eu não vejo isso como demérito, não. Eu até gostaria de jogadores com mais postura desse tipo, sabe? Eu acho que jogador fica fazendo muito forfé e, sei lá, mais do mesmo. O Atlético, ele tem tido uma característica que muitos torcedores têm achado ruim, que é o primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo vai lá e consegue resolver. Foi assim na Libertadores, foi contra o Atlético, não deu nem um chute a gol contra o Atlético. Para a temporada se torna preocupante também? Acho que mais do que o problema de ser no primeiro tempo ou no segundo tempo, o que mais é preocupante para o Atlético é a dificuldade de criar contra equipes que marcam atrás, que deixam o Atlético. O Atlético até marcou na frente, mas eu digo assim, que hoje a gente não vai tomar gol. O Atlético vai enfrentar no Campeonato Brasileiro várias equipes que não vão sair para o jogo contra o Atlético pelo poderio que tem o ataque do Atlético. Então, acho que esse é um trabalho para o Eduardo Cudê e eu acho que aí vem muito das laterais, porque o Cudê joga precisando muito do avanço dos laterais e não é essa característica que hoje ele tem à disposição. Então, o retorno do Arana, que está começando a correr, ainda vai demorar, o torcedor tem que ter calma. Então, eu acho que a fuga pelo lado do campo, porque ele não joga com atacantes abertos, jogou sim no Milionários, tentou fazer isso ontem, mas não deu tão certo quanto deu na Libertadores. Eu acho que a volta do Arana, ter laterais, conseguir jogar pelo lado do campo pode ajudar o Atlético, mas é preocupante a dificuldade em criar jogadas contra equipes que jogam pelo 0x0.